Uma música minha servindo de terapia, de um sentimento bom pra alguém melhorar, às vezes, num momento ruim. Isso é foda, não tem nem palavra. E ela é boa pra transar também? A gente tá aqui hoje pra falar dos 10 anos de FlexP. 10 anos, especificamente, nesse lugar aqui, como vocês estão vendo. Aqui é a arena do Parque do Peão de Barretos, onde eu nasci. Inclusive, aqui é a capital do Rodeio e Sertanejo, junto com Goiânia. Não influenciou, não me pegou. Não foi dessa vez, não foi dessa vida. 10 anos produzindo, cara. Eu tinha uns 12 anos ali, me interessei muito por música eletrônica. Na época, o meu padrinho, que é DJ, que me ensinou a tocar e produzir evento, produzir evento aqui. E foi quando me interessei e tal. Ele me deu umas aulas ali, quando eu tinha uns 14 anos de idade. Aí, os 16, quando eu comecei a produzir, quando eu criei o FlexP, foi aí quem engrenou de verdade. E nunca mais parei. Aí, no começo, aquela ansiedade, né, produtor, ele com a ideia fervendo, com a cabeça fervendo e tal. Fazia uma música em três dias. Hoje não é bem assim, né? Vai uma música por mês, mas na época, o negócio rendia. Foi nessa pegada, surgiu o bebê no abalço. Um dia, meu pai foi visitar, eu e minha avó. Aí, eu fui mostrar pra ele como é que funcionava a música eletrônica e tal. Fui montando a música lá, rapidinho. Coloquei kick em baixo. Peguei um vocal aleatório. E aí, surgiu o bebê no abalço. Tipo, sei lá, em 20 minutos no máximo. Aí, eu falei, legal essa música, né? Tipo, terminei ela. Mandei pro Amni-Edge, começou a tocar. O negócio, tipo, foi muito louco isso. Tipo, muito louco da forma que aconteceu. No mês passado, uma menina me procurou e tal. Nunca tinha falado comigo, sempre me seguiu. Ela veio, eu respondi ela e tal. E ela me contando que todas as vezes que ela ficava triste, que ela ficava mal. Ela ouvia beber uma balsa e se sentia melhor. Sabe? Então, é tipo, uma música minha servindo de terapia. De um sentimento bom pra alguém melhorar, às vezes, num momento ruim. Isso é foda, não tem nem palavra. E ela é boa pra transar também? Já aconteceu muita história foda. E tipo, pessoas, caras, meninas, vim comentar comigo. Pô, velho, sua música é muito boa pra transar, viu? Impressionante. Já usei ela várias vezes. Ficou, cara, sem graça. Vou falar o que pro cara? É porque a gente, produtor, aposta em todas as suas músicas, né? Todas as suas músicas são seus filhos e tal. As coisas que aconteceram depois que eu terminei aquela música e enviei pro Amni-Edge, ele começou a tocar ela. Foi surreal. A Aina Belova, da Rússia, usou a Bebemma Baldi na apresentação de teatro de dança, que ela é coreógrafa, falava num teatro enorme. A Tovelo citou ela, a Bebemma Baldi, pra Pandora numa entrevista no ano passado sobre o que ela gosta, quais as músicas de dança que ela mais curte. E ela acabou citando a Bebemma Baldi. Achei muito louco isso, né? Por ter chegado, tipo, qual que é a musiquinha da, pra quem não conhece a Tovelo, qual que é a musiquinha da Tovelo aí? E isso me gerou vários, tipo, produtores do Brasil, Gabi, por exemplo, mandou uma mensagem na época de 2014, no meu som de clave, tipo, velho, sua música é massa e tal, curti muito o seu som, não sei o que. E, por caralho, mano, o Gabi falando isso pra mim, referência pra caralho, tipo, não só o meu, de todos os produtores, por caralho, que foda isso. Quando a gente começou o contato, foi daí que partiu a ideia da collab, quando a gente fez um som junto, depois disso já surgiu um convite do Gabriel Boni, do Gustavo Mota, e isso saiu o Flex Be Friends, o álbum em 2014, enfim, foi foda. Velho, uma das festas mais importantes pra mim, claro que todas são, todas são especiais, todas, todas, não tem uma que seja menos. Foi a Experience, por ter tocado na Experience, no palco Pit Pot, com chuva e lotado, foi muito bom. A Soul Vision, é um festival aqui no interior de São Paulo, querido, tipo, velho, por todo mundo, animal. Green Valley, eleito quatro vezes o melhor do mundo, já toquei lá duas vezes, foi do caralho. Playground, Curitiba, Universo Paralelo, já toquei três vezes lá. Quando eu fui pra África, África do Sul, fui tocar em Moçambique, tipo, foi muito massa, a galera fala meio português, inglês, tal, e troquei uma ideia com a galera, fui e toquei, vi que a galera conhecia meu som, o contratante era brasileiro e, tipo, já tocava meu som lá, e fui tocar, e foi muito legal, porque a galera conhecia minhas músicas de verdade, sabe quando você vai numa cidade X e toca a galera, velho, era num país X, né, no caso Moçambique, a galera conhecia meu som. Então foi muito massa. E logo depois, eu toquei em Joanesburgo, junto com o Kali Watson, que é o maior clube da África, África do Sul, e foi animal também, foi muito legal, de verdade. E depois teve o México, que eu toquei em Monterrey, numa festinha, assim, no meio das montanhas e tal, uma festa selecionada, assim, por umas trezentas pessoas, foi muito legal, uma experiência bem massa, comi muita pimenta, porque tem pimenta em tudo lá, mas foi muito legal mesmo, demais. Foi muito massa, minhas histórias nas agências, das vezes que eu passei, 8bits, com o Jonathan, a Glide, com o Maurício, a Bruna, depois veio a TG Con, com o Sandro, a Plus, Talent, depois a Plus, agora com o Breno da Bros, que vos fala, essas pessoas foram excepcionais na minha carreira, tipo, aprendi muito com todos eles, não só quem estava à frente da agência, mas também todo o time. Enfim, essencial, né? Ninguém trabalha sozinho. Cara, é uma parada muito louca, porque você trabalha com o sentimento das pessoas, né? Com a emoção delas. Então tem aquela responsabilidade de você ir tocar as pessoas, né? E além disso, também, você tem que se divertir, né? Tem que ser divertido pra você fazer isso. Porque o que sentido faz? Você tá lá, tocando, produzindo e tal, e você não tá curtindo e divertindo aquele momento, junto com as pessoas. Eu acho que essa conexão é mais importante que tudo. Claro que com muita responsabilidade, respeito, paz e amor com todo mundo. Se você não tá curtindo, você não ama, não faz sentido. Então, pra quem ama, pra quem curte, acredite, lute, faça. O mais importante de tudo é a jornada, é o que você construiu. Porque ninguém vai ficar aqui, mas a sua jornada vai, a sua história vai. Então, pra comemorar esses 10 anos, eu gravei 3 sets especiais, que foram de alguns artistas. Não consegui por todos, lógico, né? Tipo, se não, meu Deus. Mas é de alguns artistas que eu tocava na época, que me influenciou muito, quando eu comecei. O primeiro set vai ser de Tech House. O segundo set vai ser de Minimal. E o terceiro vai ser de Progressive House e Progressive Tech. E por último, não menos importante, vem o set do Universo Paralelo, que a gente gravou em áudio e vídeo lá, tipo, ficou animal. Vai ser a cerejinha do bolo. Pode esperar que tá foda. Obrigado. Bora pros próximos 10 anos. Se cuidem. Um beijo no coração de vocês.